E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e isso mesmo, vocês não estão ficando malucos. A gente vai estar falando nesse vídeo aí sobre as notas fantasmas do Sisu, tá? É o contexto das notas fantasmas do Sisu, que nas últimas edições, a gente teve aí a inserção, entre aspas, dessa questão aí que tem gerado grandes confusões. Basicamente aí, para quem não sabe o que são as notas fantasmas, se trata basicamente do seguinte. Quando a gente tem a primeira chamada, se um candidato, ele é aprovado em uma das duas opções, vamos supor, ele é aprovado na primeira opção, ele automaticamente sai da lista da segunda. E vamos supor também que esse candidato, ele não é aprovado na primeira opção, mas ele é aprovado na segunda. Daí ele também sai da lista da segunda. Ele deixa de contar da lista. Ele não tem mais uma posição nessa lista, quando ele é aprovado em uma de suas opções. Acontece que durante o período de inscrições, quando a gente tem aí as notas de corte parciais, isso não acontece. Um candidato que está sendo aprovado em uma opção, ele continua constando na lista da segunda opção. Assim como, por exemplo, se o candidato está sendo aprovado na segunda, ele continua aparecendo na lista da primeira. E também, se ele é aprovado nas duas, ele continua aparecendo na lista das duas opções. Por isso que tem esse nome, entre aspas, de fantasma. Porque é um candidato que, na prática, na hora do vamos ver, ele não vai estar lá, ele não vai constar com o nome na lista. Porém, durante os períodos de inscrição, durante os dias de inscrição, durante as notas de corte parcial, o candidato vai estar lá, sendo aprovado em duas opções, ou é aprovado em uma opção e continua na lista da segunda. Então, basicamente, a nota de corte fantasma ou a classificação fantasma, ela consiste, basicamente, em candidatos que estão sendo aprovados em mais de uma opção. Por isso que o pessoal chama de fantasma. Então, o que isso implica? Por que muitas pessoas têm feito críticas quanto a isso? Porque, basicamente, quando a gente tem esse modelo, ele não retrata, de fato, a realidade. Porque, se durante o período de inscrições, as coisas são feitas de uma forma, a classificação está sendo feita de uma forma, e no período do vamos ver, na hora do vamos ver, na hora da primeira chamada, as coisas são diferentes, então, a lista que a gente tem ao longo dos dias de inscrições, não retrata, basicamente, aquilo que acontece na primeira chamada. Por isso a gente tem essa diferença. E, por isso, exatamente, muitas pessoas acabam criticando muito essa questão aí que o Inep, que o Ministério da Educação definiu. Até, inclusive, ano passado, no ano de 2020, gerou uma determinada polêmica, porque o Inep estava falando Ah, isso aí é para retratar a verdade. Mas não está retratando a verdade. Está retratando justamente aquilo que não acontece. Daí eles falam, ah, mas e se um candidato quiser saber se ele está sendo aprovado nas duas opções? Tá, mas na hora que a gente vai ter a primeira chamada, isso vai acontecer? Não vai acontecer. Então, basicamente, essa questão aí da nota de corte fantasma, ela prejudica, de fato, aí, para quem tem aquela estratégia de apenas se basear nas notas de corte que a gente tem parciais. Porque quem não sabe aí, basicamente, todos os dias, a partir da quarta-feira, são lançadas notas de corte parciais. Para que você esteja observando aí a sua classificação, para que você esteja observando a relação entre a sua nota e a nota de corte, e no final você possa escolher uma opção. Só que se a gente tem essa questão aí das notas de corte fantasmas, a gente não consegue ter uma relação extremamente certa de qual decisão você pode tomar. Porque você não sabe se, de fato, naquela opção que você está escolhendo, tem muitas pessoas fantasmas, tem poucas pessoas fantasmas, você não tem como ter uma noção, você não consegue ter uma noção 100% real da situação que você está se encontrando, da situação em torno daquela opção que você quer se candidatar. Porque, por exemplo, numa colocação aí, numa opção que você tem 20 vagas, você pode ter tanto um candidato fantasma, assim como você pode ter 10, você pode ter 15. Então, não existe regra, não existe nenhuma noção para você. Assim como, por exemplo, outras coisas que também podem estar prejudicando aí a sua classificação, não apenas a sua posição dentro da colocação, dentro daquela colocação que pode ser aprovada. O pessoal que está em posições mais afastadas também, e isso prejudica a sua estratégia. Então, nesse aspecto, nessa questão aí, que a gente vai ter as notas de corte fantasma, e a gente vai ter as classificações fantasma, eu aconselho você a dar uma olhada no meu vídeo, que eu vou colocar aqui em cima, a respeito das estratégias para o SISU. Porque a melhor estratégia, nesse momento, como a gente vai ter as notas de corte e as classificações fantasmas, é você se basear pelas listas dos anos anteriores. Porque a tendência aí, se uma universidade é pouco concorrida, e a tendência dela era que tivessem muitas convocações na lista de espera, é que muitas pessoas fossem convocadas na lista de espera, a tendência é que esse ponto se repita, que isso aconteça novamente, que a gente tenha aí bastante convocações, muitas convocações na lista de espera. Então, se uma universidade que você está querendo escolher, nos anos passados, aí teve 10 convocações, 15 convocações, 12 convocações, mostrando que teve um número grande de chamadas, a tendência é que isso se repita novamente. Então, a estratégia que você tem que ter, tem que ser baseada aí nos anos anteriores. Porque apenas se basear, apenas se referenciar aí pelas notas de corte, e pelas classificações parciais, que vão estar aí nos dias de inscrição, isso pode acabar não sendo tão realista, não sendo tão real, devido aí a essa questão das notas de corte fantasmas. Então, o que eu aconselho você, tendo essa notícia, sabendo dessa questão, que a gente vai ter as notas de corte fantasmas, é não se basear apenas pela classificação e pelas notas de corte, porque a gente tem essa duplicação. Eles também, algumas pessoas também chamam de lista duplicada. Então, como a gente vai ter isso, não se baseia apenas nessas questões, da nota de corte parcial e da classificação parcial. Se baseia nas chamadas dos anos anteriores. Porque as tendências, as estatísticas, elas tendem sempre a se repetir. Elas tendem sempre a acontecer novamente. Então, como eu destaquei, se nos anos anteriores, a gente teve menos convocações em uma determinada universidade, a tendência é que essa universidade, novamente, tenha menos convocações. Assim como uma universidade teve muitas convocações, a tendência é que ela tenha muitas convocações novamente. Então, por isso, pesquise isso. Um grande exemplo para você. A UTF-PR Medianeira é uma universidade de um campus de interior, que fica no município que tem menos de 50 mil habitantes. Isso mostra que é uma universidade menos concorrida. E a lista lá sempre roda muito. Muitas pessoas sempre são convocadas. E essa tendência, ela se repete ano após ano. Então, se você buscar por universidades assim, você pode ter mais chances de ser aprovado. Então, eu acredito, a minha opinião, é que você deve ter uma estratégia nessa linha. Não apenas na linha das notas de corte parcial e das classificações parciais. Por essa questão aí de lista duplicada e de nota de corte fantasma. Então, é isso, curiosidade. Essa informação que eu queria trazer para vocês, que esse ano, novamente, no Sisu, a gente vai ter aí as notas de corte fantasma, a lista duplicada, seja como você quiser chamar. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que não ficou claro, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri